Como ficar milionário em um minuto? Tiago, me ensina essa fórmula! Pois é, eu vou ensinar pra você. Você é mais abençoado e mais rico do que você imagina. Eu quero que você faça um levantamento bem rápido. Se você não é bom de matemática, por favor, pegue uma calculadora pra que você possa fazer essas contas bem rapidamente. Quanto vale hoje você ter o seu pai? Quanto vale hoje você ter a sua mãe? Quanto vale hoje você ter o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha? Quanto vale cada um dos seus amigos? Quanto vale os seus colegas de trabalho, amizade, o relacionamento que você tem com cada um deles? Quanto vale as suas experiências de vida? Quanto vale os erros e as burradas que você fez na sua vida? Quanto vale tudo o que você aprendeu até hoje? Quanto vale todo aquele empreendimento em cima de estudos e pesquisas que você iniciou lá no comecinho da sua vida? Quanto vale tudo o que você agregou até hoje? Se você fizer esse levantamento, bem provavelmente você não chegou a um preço, mas você chegou a um valor. Esse valor é um valor inestimável e incalculável. Portanto, se ele é incalculável, talvez você nem seja milionário. Talvez você já seja um bilionário, trilionário, ou sei lá se existe uma palavra para o quão abençoado você é. Quando você olha para a riqueza, você pensa normalmente em dinheiro, no lado monetário. Começa a pensar em tudo que você tem e que tem um valor incalculável. e você vai achar forças dentro de você para conquistar tudo o que é importante para você. Eu espero que você perceba o quão milionário, o quão bilionário, o quão abençoado, o quão capaz, o quão poderoso você é. Fique com Deus. Viva com paixão.